Fala galera, aqui quem fala é o George e estou trazendo mais um vídeo de BrownStars Estou aqui jogando de Frank Meu Deus Só que agora vou falar uma coisa para o BrownStars Essa nova Pipe aqui Pipe E essa daqui Ela mudou a skin Só que agora Ela mudou a mesma de Tana Vou falar aqui de Daryl Sorry Olha esse negócio aqui Olha o tantinho de caixas Eu vou vir para cá Olha o Alcântone Olha o Alcântone Quebrar as caveirinhas As caveirinhas Coloca aí nos comentários Certo Ai meu Deus Vou quebrar essas caveirinhas Olha só aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ficar Andando bem aqui Vamos pegar Até o Alcântone Até o Alcântone Sete O Alcântone O Alcântone É uma pirata É uma pirata É uma piratinha E olha isso Vou te mostrar O canhão dela Cadê? O canhão dela Parece muito Com o negócio do Tico Olha Olha não parece São parecidos Aqui olha É um piratinha Ah Eu sei quem você te criou A origem do Brawnsaurus Meu Deus Acabei gastando Isso aqui É um negócio Eu tô com peça de banhão Só que meu filho não deixou Comprar Gema Pra poder Eu comprar Isso daqui Queria tanto Vamos testar ele Eu nunca testei Eu nunca testei ele Testar aqui Olha Olha a travessa Meu Deus do céu Queria tanto Eu tinha que compartilhar É mesmo muito triste É mesmo muito triste Eu não terá nenhum Só faltar os 5 personagens Pra perder todos E é tanto esse daqui Vamo lá Vamo lá Vamo joga aqui Pelo aqui Ó Eu já tenho O que eu tava mostrando Eu não queria virar mais Ah, morri. Olha, eu tô com 10. Oh, yeah, baby. Isso acabou muito rápido. Olha, eu tava tão pequeno. Olha o tanto de gêmeo. Me pegaram. Coitaram de mim. Carreira pra mim. Olha isso que eu tô com 10. Meio da terra. Carre logo. Carre logo. Carreira. Olha, pegou. Vamos lá. Pegar também. Ah, nem adiantou pegar, galera. Mas não tem problema. Nós ganhamos mesmo. Só que tá bem importante. Nós sempre ganhamos. Agora vamos abrir uma caixa. sheeueeeeeem. Ai 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 ai. Olha, baby. Vamos na donna segura, que é o roubo. Vamos lá Nossa, em todos os meus vídeos Do Youtube eu sempre toço Esses mapas do Brown Stars Estão cada vez mais legais Nossa, está arrebentando muito Meu Deus Ainda falei que está arrebentando Nós estamos arrebentando Nossa, já fui logo na ignorância Correndo Vai lá, vamos Quebrar esse negócio Loginho Já morreu Toma, quebramos A beira foi lavada Para eles Meu Deus Bem preciso mudar de negócio E eu ganhei 7 8 e 9 Vamos aqui No pique gema Oh yeah baby Meu Deus do céu Só falou Oh yeah baby Em todos os meus vídeos Olha, tem uma tara Ai meu Deus Ninguém vai me proteger não Eu estou com mais gemas Olha o líder Agora ele é o líder Onde vai se você Vai se eu não era Eu estou com mais Eu estou com mais O que eu estou com mais Ai, vai morrer, vai morrer Toma, toca um fio Ai, vai morrer, vai morrer Ai, vai morrer, me ajuda O mestre com 50 de vidas, ninguém me protege Como é que você está vivendo com a roupa? Muita Toma, toma 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 14 Nossa, 15 a 1 Que lavada 15 a 0 15 a 0 Que lavada Uma lavada muito boa Mudei E a porta aqui Chega no meu negócio Aquele outro lado Pega uma caixa Uau Que legal Agora não tem Ah, só tem esse Só tem um oiro A melhor bolha Uma caixa grande Não é Vamos lá Chega no dedo Ai, meu Deus Meu Céu Passei Oh, ia Meu Deus Quanto que ele ia matando uma pessoa Fala Burro I got a baby Bye, bye Toma Toma Ai Meu Deus Saiu gato Eu já lutei contra o meu gato Toma Toma Pegou Obrigado Nossa Nossa Foi uma super lavada Uma 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 Caraca Carapó Iiii Horrível Coitadinho Meu Deus Agora eu vou ter que Sobrevivir Sozinho Vai Bola Bola Ninguém vai fazer gol no nosso coelho Que isso Que isso 3 2 1 10 8 8 E vai ter na voz Agora vai dar empate Nossa Na hora da prorroga Para meu pai eterno Só que a vida Também não é só Ganhar Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E Brincadeira Não vai fazer isso Não A meta de likes Desse vídeo É 100 mil Like E obrigado Por assistir Esse vídeo E Tchau Tchau